Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do verão está chegando, aqui nesse local aqui já é uma área bem quente já, essa parte aqui, essa aqui seria oásis mesmo, todo esse bioma que circula aqui com areia, bastante arenito e tal, isso é de fato oásis, o restante é só firula Bom, vamos lá, eu notei que aqui embaixo eu estou com um pequeno vazamento aqui, olha Olha, um vulcãozinho de ferro, opa, temos aço garantido Temos aço garantido, pode crer como é que eu ia fazer aço se eu não tivesse nenhum minério de ferro E eu não vi minério de ferro mesmo por aqui, show, beleza, tem uma aguinha poluída aqui para a gente pegar logo mais, que eu provavelmente vou deslizar ela para cá Provavelmente irei deslizar essa água poluída para cá, deixar ela mais ou menos aqui nessa área E eu estou com um vazamento de temperatura aqui poderoso, poderosíssimo Tem aqui, obsidiana aqui é 800, 900, 1000 graus aqui E está irradiando essa temperatura, aqui já está batendo 88 graus Eu preciso isolar essa área aqui o quanto antes Eu não posso ficar vacilando aqui não Então eu vou escavar essa área aqui E vamos isolar esse pedaço aqui Vamos dar aqui um trabalhinho para os duplicantes aqui Vamos lá, vamos já começar acelerando Não, espera aí, deixa eu só resolver isso aqui primeiro Preciso isolar isso aqui O certo mesmo era eu isolar isso aqui descendo, né Só que os duplicantes vão se queimar com certeza Então eu já vou isolar essa área aqui Pior que essa terra aqui eu vou perder, ela vai virar areia Se eu escavar mais dois bloquinhos para baixo aqui já vai azedar já Porque a temperatura aqui já está em 50 graus, não dá para arriscar não Os duplicantes vão acabar se queimando Vou tentar pelo menos fechar essa área aqui Que aí eu evito de irradiar essa temperatura para cima de uma vez Inclusive vamos atrás desse vulcãozinho aqui Que é muito interessante já abrir esse vulcão de ferro Está independente de qualquer coisa Já deixa ele soltando esse ferro Já disponibiliza o local para ele fazer o que ele tem que fazer Aqui eu acho que eu tenho que abrir assim, né E aqui eu tenho que abrir assim Aí beleza, porque aqui embaixo já está quentão Isso aqui é tarefa secundária A gente precisa se preocupar com isso aqui Aos poucos eles vão fazendo isso aqui Não, talvez abrir o vulcão seja prioridade aqui Vamos abrir esse vulcão aqui Para ele começar a soltar isso aí É aqui o vulcão? Ih, o vulcão é ali embaixo, pô Estou vacilando aqui, é o geyser Tá, vamos abrir o geyser O vulcão é aqui embaixo Como é que eu vou chegar ali de maneira segura Não tem como chegar no momento de maneira segura Está muito quente Só se eu abrir um vácuo, né Se eu abrir um vácuo eu chego lá de boa Queria liberar esse vulcão Para ele já começar a produzir Tá, mas antes disso tem coisa muito importante para ser feita Não é que no caso aqui É com relação ao banheiro A gente precisa parar de torrar essa água aqui Da maneira que a gente está torrando no momento Então o que eu vou fazer aqui Eu vou disponibilizar para eles aqui Alguns banheiros Um, dois, três aqui, ó Alguns banheiros alternativos Né, porque esses banheiros Ó, já está sem água aqui Ah, travou ali a saída do esgoto Bem na hora, hein Bem na hora Vamos desmontar Porque agora tem nove duplicantes, né Quanto mais duplicantes tem Mais água poluída gasta Vamos desmontar Tudo isso aqui Que a gente vai refazer isso aqui agora Da maneira como deve ser feita Chuveiros em cima Deixa consumir essa água poluída que tem Deixa eu ver Ou eu deixo ela no cano já Para ir depois Eu vou ter que tirar essa área aqui Então deixa consumir, né Enquanto a gente vai fazendo essas outras coisas aqui Tá, vamos acelerar Vambora Vamos lá Tira essa bagulha daqui Abre aqui Acho que eu não sei até onde vai exatamente isso aqui Mas É... Eu vou desmontar tudo Porque eu estou pretendendo colocar Iluminação, né Então aqui, ó Um de espaço Certo E aí um de espaço Dois Três Duplicante ficou preso Vai daí, Leandro Três Aí Quatro Cinco Seis Sete Quanto deu? Setenta e dois Vai dar aqui Eu poderia fazer com mais um bloco de distância Vou colocar oito Não, é sessenta e quatro, né O máximo Estou viajando É sessenta e quatro Esse último aqui não tem Então eu estou... Mundo da lua Banheiro é meia quatro E aqui vai a pia Né, pra fechar o bônus Como é que está aqui as saídas aqui? Tá, beleza Puxa pra cá Aí aqui Contando tudo aqui Eu tenho Sessenta e seis Blocos, né Mas aí eu ponho uma porta aqui no final E aí fica sessenta e quatro Acho que era essa a conta Dessa forma E aqui Três de altura também Fecha-se aqui, ó Assim Caramba, deu certinho ali na porta No airlock Fecha aqui também E fecha aqui também Vamos remover Essas estruturas aqui Certo? Como é que está o meu consumo aí de... Olha lá o que aconteceu aqui agora, ó Acabou todo aquele hidrogênio que estava guardado aqui Só que fica só um fiozinho de hidrogênio ali em cima ali, ó Deixa eu pôr no painel de gases Tá vendo? Fica só um fiozinho de hidrogênio ali em cima ali, ó E aí eu não preciso me preocupar Tá em ligar essa bomba de volta ou não Porque quando subir aqui acima de cem gramas Esse... Olha lá, a bomba liga de novo, ó Puxa Olha lá E aí vai baixar aqui, ó Ficou abaixo E aí agora ela para Ela está parada Ela não vai voltar até ter cem gramas aqui de novo E esse hidrogênio aqui vai se deslocando Para onde ele tem que deslocar Aí abriram aqui o geyser Ele está dormente Está dormente no momento Podia fazer uma análise? Não, não dá para fazer análise Porque está muito quente lá Mas sem análise mesmo Eu vou tentar descer até o vulcão de ferro Vamos ver o que a gente consegue aprontar Descendo por aqui, ó Eu vou descer com o escavador, né Acho que é a maneira mais segura de descer Mais rápida também Se eu escavar aqui A areia cai Então eu tenho que vir para cá Aqui Se eu escavar aqui A areia cai Então eu tenho que vir para cá Espera aí que eu acho que Eu tenho que vir para o lado de cá agora, né É que se eu escavar aqui A areia vai cair Então eu vou inverter já para o lado de cá Aí ele pisa aqui E aí eu consigo descer aqui e abrir O vulcão de uma vez por todas Que seria esses blocos aqui, ó E aí eu vou abrir uma área para cá Para dar uma certa vazão aí Deixar dessa forma Vamos lá Este bloco sai Eu fecho aqui Escadinha Essa porta pode se manter aberta Valeu o bônus aqui Valeu o bônus aqui Agora sentido inverso, né Um vaso sanitário E um, dois, três, quatro Errei um aqui Aqui Essa é a ideia Essa é a ideia Os chuveiros por enquanto eu vou desmontar também Depois eu vou mexer neles, né Estou gastando água aqui do chuveiro aqui Mas a gente vai mexer neles também Gastou toda a água poluída? Gastou Ok Pode tirar tudo Fecha aqui Acho que eu vou isolar já essa área Trocar para bloco adiabático aqui Dessa forma Aqui ficou com três de altura também Vou continuar isolando aqui E abrir aqui, ó Assim Na verdade aqui não vai escada, né Aqui vai o poste de bombeiro E aqui só desce Fecha aqui Duplicante morrendo de fome Ô, Léo Te trollaram aí, Léo? Fala gabundo Some daí Vai comer Certo? Então aqui a gente vai trabalhar como Uma lâmpada para cada Deixa eu ver aqui Para a gente acelerar esse processo de banheiro, né Assim, ó Tá certo aqui? Tá certo Tá perfeito, ó Uma aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui É, tem que ser, né Porque tem que iluminar ali o final Esta última aqui pega o vaso lá de baixo Só que a entrada do vaso é por aqui, ó Então a gente vai ter que fazer o mesmo esquema Eu posso trocar esse bloco aqui, ó Que aí a luz chega até lá embaixo Na verdade eu posso trocar esse bloco aqui, né Que a luz chega até lá embaixo, na verdade, né É que eu ainda não tenho Deixa eu ver aqui Acho que esse bloco aqui permite a passagem da luz É... Da luz artificial, né Se eu não me engano Aqui, ó Vamos dar eletricidade Dessa forma Como é que vai ficar esse encanamento aqui Isso aqui eu vou ter que mudar tudo, né Bom, essa água que tá no cano Por enquanto vai ser o suficiente Porque eu preciso Deixa eu remover aqui Certo? Aqui eu vou Aplicar o Pliers Neste ponto Ainda ficou água poluída aqui, ó Deu a mãe Só pra me atrapalhar, né Remover esses canos aqui E esses canos aqui E aí aqui Ô, mano Tinha água dentro do cano ainda E era bem água poluída mesmo Tá, já que Quebrou Então vai quebra logo o resto Pronto Aí A gente seca toda essa água, né Deixa ela engarrafadinha já Isoladinho Lá no final E aí é melhor a gente estocar Água poluída Do que água limpa, né Porque água poluída É um pouco mais complicadinha De se fazer Então vou fazer um belo estoque aqui, né De água poluída Apesar que a gente não vai ter Muita sobra aqui não, viu Eu acredito que não vai ter Muita sobra não Deixa eu só trocar essa bomba de lugar De maneira que ela tá aqui Ela não Tá legal não Vou trazer por aqui Aqui E vai conectar aqui Dessa forma Aí, beleza Aqui É, eu preciso começar A dar uma direção Pra esse dióxido de carbono aqui, né Aqui embaixo ainda não tá tão quente Acho que eu vou abrir Essa área aqui de volta, viu Achei que ia ter mais Irradiação de temperatura aqui Mas não teve não Acho que eu vou abrir aqui de volta Fazer a escadinha aqui de novo Voltou só secar aqui, né Aí vou a escadinha de novo aqui, ó Pimba Pimba Show Essa bomba aqui sai Que ela tá me atrapalhando E aqui pra gente finalizar bonitinho Na mesma reta aqui, ó A saída do filtro de água Pra cima, né Isso Assim E linha reta Só a gente terminar de construir a bomba aqui Que essa bomba aqui Ela vai ficar Isoladinha com essa água aqui Porque isso aqui é tudo que eu vou produzir de oxigênio, tá Oxigênio e hidrogênio Fala nisso Como é que tá aqui Tá, esse hidrogênio vai acabar subindo Beleza Então chegou a hora de conectar Na produção principal aqui, ó Pimba Boa Aí agora eu tenho Um direcionamento ali de hidrogênio E um bufferzinho aqui no meio Foi um buffer inesperado, né Eu não ia fazer isso Acabei fazendo sem querer Depois vai sair daí Em algum momento Vamos lá Continuar aqui Então aqui é a saída da água limpa Entre aspas, né Que vai conectar tudo aqui Perfeito Olha lá Já voltou a bombear água Pra produção de oxigênio Toda a água que eu tenho no momento Aqui é só fechar de novo E continuar Na verdade eu não posso continuar isso aqui Porque eu tenho que desconectar esse cara aqui Senão ele vai me atrapalhar Assim Certo? E isso aqui também tá errado Tem alguém escaldando aí Será que é aqui embaixo? É aqui mesmo, ó É o Léo, ó Vai Léo, confio em você Vai Léo Abre esse vulcão pra nós Eita Já tá se machucando até umas horas Eu não tenho nenhuma caminha ainda Médica, né Providenciar aqui do lado de cá Maca Colocar duas na verdade, né Pronto Agora o vulcão tá marcando ali Prioridade máxima Aí, beleza Agora a gente puxa pra cá Como é que ficou aqui a situação? Esse cano sai fora Este cano sai fora Não faz sentido E ali em cima Finalizamos com banheiros Banheiros não, chuveiros Aqui tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete duplicantes De uma vez Vou botar na mesma reta aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Chuveiro não precisa de sala Então tudo ok Vou deixar aberto assim mesmo Duplicantos morrendo de fome Mas era pra tá saindo já aqui uns rango fruto Boladão Deixa eu voltar a fabricar aqui Pera aí, deixa eu ver o que tem aqui Tem nada pra comer Dez de maquinaria O Haroldo é brabo, hein Acho que eu vou pegar o Haroldo Acho que eu vou pegar sim, viu Não, Marcelo, mas só a comida tá acabando Não tem problema não A gente providencia Deixa eu só ver quem vai ser Olha aí, entrou o Eric Ribas Nosso membro mais recente aí Seja bem-vindo, Eric Obrigado, cara, por apoiar o canal Você tá entrando num momento meio conturbado aí da base Tá, mas tudo vai dar certo Se preocupa não que Eu te prometo que no final tudo dá certo Obrigadão, Eric Seja bem-vindo Vamos lá Pera aí, deixa eu só Verificar aqui um detalhe, tá Vamos colocar aqui Eu tenho ainda algumas toneladas aqui de água aqui Deixa eu desconectar aqui Eu não quero mais que venha pra cá Essa água Né, e eu vou fazer algumas barras de lama Vou fazer aqui umas 30 Certo? Com essa água que tem aqui dentro aqui Dá pra fazer mais que isso, eu acho Mas vamos fazer algumas barras de lama Que é pra compensar a falta ainda de rango fruto, né Eles vão coletar mais aqui Só que já tá faltando rango fruto pra mais dois Né, então tem que pensar já nisso aqui, ó Vamos subir mais uma esticada aqui Essa aqui já é a próxima geração de duplicantes Já sendo colocada em pauta Deixa eu só copiar essas escadas aqui Não se preocupa não, Eric Nós vamos dar um jeito aí de um lugar pra você dormir Que inclusive o outro também tá sem cama Que eu não esqueci Eu só esqueci Deixa eu colocar isso aqui Até onde vai essa escada aqui Ela vai até aqui, ó Por enquanto E essa outra aqui vai até Não, muito alto Mais pra baixo Aqui, ó Assim Beleza Agora aqui a gente finaliza O fechamento que eu falei que ia fazer, né Só que antes de fazer esse fechamento Deixa eu derrubar Todo esse material aqui, né Vai lá Vamos continuar a plantação aqui, ó É Pensando que não vai ter comida pra todo mundo Vocês tão maluco? Vamos ver como é que tá aqui a situação Vira pra lá Copia as configurações todas Todo mundo É o contrário esse aqui, né Esse aqui é pra lá E os outros todos pra cá Certo Agora falta O cano De saída Do esgoto Opa Aqui é pra cá E passa por todos esses aqui E aqui em cima a mesma coisa Daqui pra cá Faltou aqui, ó Daqui pra cá Entrou uma água errada aqui Não sei como A gente tira ela Não tem problema O Leo tá Bichado É abaixo de 85, né E abaixo de 85% Que o duplicante Toma Debuff aí Na velocidade Ahn Tá A galera aí tá dormindo Fora da cama, né Não tem problema não, gente Vamos providenciar aqui Algumas Aqui, ó Logo onde tá produzindo oxigênio Pra vocês serem mais felizes Fazer umas caminhas extras Que tava faltando Depois vai sair todo mundo daí Aqui vai virar provavelmente Uma área de recriação, tá Vamos lá Agora Certo Aqui, beleza Esse cano sai fora Aí tem que Engatilhar tudo aqui No mesmo encanamento Só que esse aqui Vai me dar problema Tem que dar um pliers aqui, ó Aí, garoto E aqui abastece Tudo assim, ó Certo? Com esse pouquinho de água aqui Eu começo o loop, tá? Com esse pouquinho de água aqui O céu é o limite Faltou aqui Né Porque o cano deu problema Tira isso aqui Seca o chão E eu acho que tá pronto o banheiro Né Agora a gente só precisa aumentar Essa pressão de oxigênio Pro lado de lá da base, né Que aqui tá com 1.2 1. alguma coisa É que se eu aumentar demais Essa pressão aqui Vai estourar os chimpanos Dos duplicantes Que estão aqui, ó Desse lado aqui Então o certo mesmo Era eu já meter, né Esse cara aqui Do outro lado lá É exatamente isso que eu vou fazer Eu acho Vou copiar já ele aqui, ó Qual que é a altura Na verdade é isso aqui Tudo que eu tenho que copiar, né Deixa eu ver como é que tá lá Do outro lado Tem muita coisa aqui Não tem nada pra me atrapalhar aqui É só construir Tem absolutamente nada Ó, já garanti comida aqui Pra mais um duplicante Agora só falta pra mais um Saída da água aqui, ó O filtro Deixa eu ligar o filtro na energia, né Basicão Assim Então a gente vai ajeitando As linhas energéticas Então o mais importante É botar pra funcionar mesmo E faltou o quê? A luz passa lá pra baixo Deixa eu ver se eu tava errado É, eu estava errado É a luz do sol Que passa a luz Essa luz aqui Ela não passa, né É ao contrário A luz artificial Não passa pelo bloco De malha É a luz do sol Que passa Tá, eu até tenho Alguns blocos de vidro Mas eu queria Guardar pra depois Acho que eu nem tenho ainda Liberado, né Deixa eu ver Deveria estar, né O que precisa pra liberar O bloco de vidro? Precisa de É tier 5? Caramba, é 5 mesmo Que malandro Tá, então por enquanto A gente põe lâmpada Lá embaixo também É, o problema é que aqui Filha da mãe Mardito E aqui a mesma coisa Um sensorzinho de duplicante Pra cada um E todo mundo fica feliz Opa Foi uma mais ali Depois eu posso mudar Isso aqui, tá Posso colocar um sensor Só pra tudo Esse último aqui Ele não vai tomar o buff Porque A lâmpada aqui Não tá pegando Na área Exatamente onde o duplicante Tem que colocar mais uma lâmpada Só pra esse aqui Não é, mas vai ficar apagada A maior parte do tempo, né Porque Só vai ligar quando Assim É Essa aqui Eu preciso Pôr o sensor aqui, né Igual eu fiz ali embaixo É verdade Liga aqui Liga aqui Liga aqui Aqui E aqui Perfeito O importante é funcionar Tá, vamos trazer aquela outra produção de oxigênio Pra eu igualar os dois lados, né Aqui eu posso setar até 3,5, eu acho Posso setar até 3,5 aqui Eu tenho quase certeza Vamos copiar isso aqui Tirar uma fotinho Na verdade é aqui, né Ah, filha da mãe Alguma coisa ali Que tava no Não foi nem mod, ó Na hora que eu tirei a foto ali Alguma coisa que tava na fotos Ou eu acho que é a estruturinha ali do Do stairs Espera aí que eu já volto Vou reiniciar aqui Caramba, pior que eu achei Tava virando um ciclo, né Filha da mãe Pronto, já voltei aqui Eu perdi só a construção aqui Dessa área aqui, né Dos cabos de automação aqui Vamos ver O que que é que foi que bugou aqui Pra eu já ficar esperto Eu acho que foi essas plataformas aqui, ó Então eu vou desconstruir elas Tá faltando um duplicante aqui Faltando um duplicante aqui Dois, quatro, seis, oito Nove É o Átila Onde é que o Átila tava? Ó, a galera já tá usando o banheiro Sem eu nem liberar Ó, saiu com a mão suja Muito bem Vocês estão de parabéns Por que que eles saíram com a mão suja? Porque esta porta aqui É permitido somente a entrada E esta porta aqui É permitido somente a saída Agora eu obrigo eles a Dar a volta aqui por baixo É isso Só que ainda faltou construir os canos, né Agora que eu me toquei aqui Que ainda tá faltando Algumas construções aqui Ó, vamos acelerar esse processo E desconstrói isso aqui pra mim Subi dez, rapidão Vai Ué, difícil desconstruir esse negócio aqui, hein Caramba, o negócio é duro na queda Certo? Aí fecha aqui Bom, vamos lá Agora que não tá mais aqui, né Vamos ver Eu vou tentar Deixa só virar o ciclo, né Não vou ser burro dessa vez Deixa virar o ciclo Que eu vou tentar Aí, construir os canos aí Pra finalizar esse processo Como é que tá aqui? Só falta a saída aqui, ó Aí, boa Ih, faltou o cano aqui, ó Assim Certo? Agora Vamos lá Vamos tentar aqui Puxa daqui Aqui Vamos ver se vai dar as dicas, ó Soltei É Tem alguma coisa ali Que tá Tá me zoando aqui Mas tudo bem Dessa vez eu não perdi nada Porque eu esperei o ciclo virar, né Pronto Vamos lá Agora sim Eu acho que eu sei o que que é É a porta, né É a porta de airlock Só pode ser a porta de airlock Quer ver, ó Ó Vou copiar sem ela agora Aqui pra cá Eu só preciso daqui pra cá mesmo Então Aqui, ó Falei? É a porta de airlock E aí eu coloco Aqui Né Porque lá no final não tem problema Tá lá no final Lá vai Vou abrir aqui por enquanto, né Fazer o mesmo esquema que eu fiz lá do outro lado Desconstruo aqui Só que pra fazer essa parte superior Eu vou ter que passar o Simple Fruit Prints Dar acesso pra eles lá A parte superior Aí você se prendeu bonito aí Certo? E aqui eu começo a pressurizar o oxigênio Da direita pra esquerda, né Já pressurizei de um lado pro outro agora E aqui eu fecho assim, só Vou ficar igual o outro lado Isso, boa Abri aqui, ó Já pra finalizar tudo Ih, era um bloco pra lá, né É que esse aqui tá errado Essa bomba aqui, ela tem que sair Só isso Depois eu puxo ela um bloco pra lá também Mas o macete é Esse aqui, ó E aí eu vou fazer um por um aqui A pressurização mesmo Que aí dá menos trabalho, eu acho Fecho aqui logo com a porta de airlock Que ela vai aqui, ó Não é? É, ela vai aqui Mas tinha que ter tirado esses dois caras daqui, né Uns banheirão sujo, ó Peraí, banheiro É, ele não conseguiu abrir lá embaixo ainda não, viu O Geyser também não voltou E o vulcão tá funcionando, ó Vamos tentar Putz, peraí, deixa ele terminar de Eita, se eu for lá agora Tá arriscado, viu Aí, parou Vamos lá Abre ele Uh, ele já tava vindo Ele tá se machucando muito Por isso que ele não consegue Ele vai direto pra cama, tá Que eu setei lá pra 85% Ele vai ter que ir direto pra cama já Olha lá Olha a velocidade dele Porque ele tá machucado Quer ver? Ó, Atlético, ó Menos 6 ferimentos moderados É, mano Vê o que tem de bom aqui pra nós Eita, matei o bicho sem querer Vamos ver Putz, o Atlético ali 5, hein É bem tentador Mas não No momento Tá tranquilo Vamos pegar esse Comidinho aqui Eu fiz a parte aqui do Da entrega dos materiais Mas eu nem terminei, né Vamos terminar só Isso aqui pra gente finalizar o episódio Que é a entrega disso aqui Direto lá pra baixo Né Primeiramente, o que que eu preciso? Eu preciso disponibilizar a terra Né Pra esses Ué, cadê o Ah, você tá zoando O receptáculo é Porra, que vacilo Tá bom, então Vai assim mesmo Já que não tem o receptáculo Dessa forma O receptáculo é tier 5, né Caramba É, próximo episódio A gente vai ter que correr atrás Já Aqui, ó Receptáculo Aqui, ó Controle de sólidos Tá, beleza A gente vai precisar dele Mas não tem problema, não Aqui já vai ajudar bastante Já só de carregar lá pra baixo Que vai colher Assim E assim, ó Ó Todo o hidrogênio É, quase todo, né Sobrou um pouquinho ali no canto Ali Ó a temperatura Hum Tem que escavar esse absalito, ó Ele escavado Ele não troca a temperatura Ele desse jeito aqui Ele tá trocando Por causa da Do diferencial de temperatura Aqui, ó Rapidão Vai Vai, 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 vai E aí pra finalizar aqui A saída aqui com os trilhos, né Nossa, nada a ver O receptáculo Ah, mano Desce por aqui, ó E entrega direto aqui Aí eu consigo colocar um Um braço aqui, né É, na verdade Pra eu pôr um braço aqui Eu tenho que entregar Aqui, ó A comida Assim Certo? E aí o O autocoleitor aqui Consegue fazer a entrega Já na geladeirinha ali embaixo Dessa forma Pronto Agora sim Voltou ligar Essas lâmpadas aqui Na eletricidade Liberar o acesso aqui Pra eles construirem rapidinho Vamos ver se parou aqui A troca de temperatura maluca Olha lá, tá vendo, ó Ele não troca a temperatura O absalito Quando ele tá escavado Ele realmente é condutividade zero Tá vendo? Ele não tá trocando nada aqui Nada, zero Mas aqui ele tava Lá vai o Léo Ó, Léo Acho que aí já tá bom, hein, mano Que aí o vulcão já Já solta Já o ferro já Acho que aí já tá bom já Pode parar já, mano Já fez um puta trampo aí O Eric entrou E eu nem Nossa, nem dei uns pontinhos pra ele Ele não dei pontinho pra ninguém, né O Eric, ele Manuseio, né Mas vamos primeiro no suprir, né Basicão Leandro aqui já tem o suprir 2 E ele vai ajudar Ele gosta de escavar? Então ele vai ajudar na escavação Pronto Ele tava sem serviço Escavação dura O Léo já tá na escavação máxima Suprir 2 agora O Panda aí, beleza O Adrian já tem ponto sobrando Então vamos Carregamento e carregamento O Ed Engenharia Mecatrônica também Tá liberado Mais um O Douglas Vem pra cá E Pecuária também, né É isso O Diego já tem Mecatrônica Vamos continuar na construção Com ele Que ele é nosso construtor Padrão E o Carlos Construtor também Boa Pronto Todo mundo Com seus devidos pontos aí Beleza Ó Tá vendo como a água dura muito mais Mas dura muito mais Depois que você tira tudo Que você tava usando De errado, né Errado não, né Que você tava usando ali No desespero Tá preso, né Ué, cadê o... Não, peraí Tinha que ter uma Plataforminha aqui Pô Eu mandei construir Aqui, ó Eu fiz igual lá do outro lado Não entendi Tá, e pra gente poder fazer isso aqui Um esvaziador Pra cada um Assim E a gente faz separadinho Vou botar a porta ainda aqui não Mais uma bomba vai aqui, ó Coloca aqui do lado de fora Pra soltar todo esse gás depois Vamos lá Quem é o responsável aqui Já constrói isso aqui Pra gente finalizar Essa parte aqui Pelo menos Pronto Olha lá O próprio autocoletor Tá plantando, ó Já tá entregando a terra também Que tem terra disponível aqui Poderia até colocar aqui, ó Em cada um dessas divisórias aqui Entre eles aqui, ó Fazer um Um armazenador de terra E aí eles fazem Toda a entrega de terra Em toda a região aqui, ó Deixa eu ver É, esse aqui não consegue Entregar nas duas pontas Nem esse aqui, ó Tô muito perto Tinha que ser um bloco pra cima Faltou energia no chuveiro também Prontinho Aqui só não terminar de construir, né A última lâmpada E faltou... Ué, não coloquei energia no... Ah Acho que crashou o jogo, né Aquela hora Vou acelerar aqui Porque senão vai travar Toda essa água aqui, ó E aqui é sub-9 Na entrega da areia O Leandro, ele tem prioridade máxima Aí na entrega dessa areia aqui, tá Porque ele tem prioridade muito alta no... Eu não dei chapéu pro Eric? Pronto Certo? E produzir oxigênio aqui Pra igualar com o outro lado, né Porque senão fica difícil aí Da gente manter essa pressurização da base Com sendo unilateral, né A produção de oxigênio Você é pra produzir Produz ou no meio Ou dos dois lados De maneira igual Beleza, galera? 11 mil calorias Tá tranquilo Como eu falei pra vocês agora Né? Só alegria É claro que eles fizeram uma bagunça, né Não deu tempo do filtro ainda Liberar aqui a água Aí tá liberando agora Mas tá bom Finalizar esse episódio por aqui Vou secar isso aqui rapidão A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou! Tchau! 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 Obrigado.